Alguma vez você já foi confundida com a atendente da loja que você estava comprando? Não. Várias vezes. Por quê? Acho que é pé da cor, né? As pessoas pensam que a gente sempre é funcionária. Não, o que eu saiba até agora não. Já. Muitas vezes ou poucas, assim, uma vez? Muitas vezes. Pergunta se eu já trabalho, ah, você trabalha aqui? Você tem alguma ideia do porquê que as pessoas confundem você? Eu acho que é o tom de pele. Sempre, sempre é isso. Ah, porque eu sou pretinha, porque, ah, você trabalha aqui? E aí, pra mim, sempre é isso, por causa do tom de pele. E você já passou por uma situação do segurança te seguir, te perseguir, te abordar? Não. 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 Bastante vezes. Tanto segurança já perseguiu, como vendedora já ignorou. Continuo fingindo que não estou vendo e saio da loja, que a gente fica desconfortável. E a vendedora que ignora, às vezes eu fico, espero, vejo chegar outro cliente, ela vai, atende, eu saio e compro em outra loja. Sim, porque eu cheguei numa loja pra comprar, e a minha fala, ó, nega. Eu falei, os outros, ai, bem, carinho. Aí, continuou a minha pergunta, ó, nega. Eu falei, simplesmente, por quê? Eu sei que eu sou negra, não precisa me chamar de negra. Eu conversei com a gerente, e a gerente falou, chamou a atenção da funcionária. Voltei na loja, comprei de novo, fui tratada com respeito à minha cor. E aí E aí E aí Tchau.